Na manhã da última segunda-feira, dia 13 de maio, foi tristemente localizado o corpo de Sérgio Lebinski, pescador que havia desaparecido nas águas do rio Chapotaí desde o último sábado. Sérgio, residente na linha 78 do município de São Miguel do Guaporé, era conhecido e estimado na comunidade. O alarme sobre seu desaparecimento foi acionado após o incidente enquanto pescava no rio Chapotaí. Logo em seguida, equipes de resgate compostas por voluntários e por autoridades realizaram intensas buscas. O desfecho, entretanto, só veio na manhã do dia seguinte, quando seu corpo foi encontrado, às 6 horas e 30 minutos. O início da angústia para amigos e familiares se deu ainda no sábado, momento em que Sérgio, acompanhado de colegas, pescava no mencionado rio. Conforme relatos, ele se encontrava sentado na parte de trás da embarcação, quando caiu na água e desapareceu rapidamente das vistas de todos. O evento, lamentavelmente, deixa uma comunidade em luto e reforça a necessidade de medidas de segurança e precauções durante atividades envolvendo água.